Olá, nós estamos de novo aqui da Casa do Coelho para trazer mais uma canção para vocês. Hoje nós vamos fazer a canção A Canoa Virou, que é uma canção de domínio público que nós gravamos no CD Entrei na Roda. A Canoa Virou, por deixar ela virar Foi por causa da marinha que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a marinha do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Maria é velha e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá A marinha é velha e quer casar A Canoa Virou, por deixar ela virar Foi por causa do Pietro que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Pietro do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá O Pietro é velha e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá O Pietro é velha e quer casar A Canoa Virou, por deixar ela virar Foi por causa do Pedrinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Pietro do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá O Pietro é velha e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá O Pietro é velha e quer casar E assim pra car, siriri pra cá, siriri pra cá, siriri pra cá, siriri pra cá Amém.